A proximidade do dia dos namorados movimenta o comércio e as vitrines já estão tomadas de promoções. Um levantamento revela que neste ano o consumidor está disposto a gastar 30% a mais que no ano passado. Os comerciantes estão animados. Para guardar recordações, levar lanchinho, tomar café, para o namorado que gosta de fazer aquele churrasquinho, para o casal que gosta de viajar, tem presente para todo gosto e os preços também tem para todo bolso. A gente preparou com muito carinho esse sazonal de namorados, porque para a gente é o nosso segundo Natal. A gente tem opções de kits que atendem um valor menorzinho para quem não quer gastar tanto, que está com o bolso apertado, e para quem quer dar também aquele presentão. Casados, mas eternos namorados, o presente não pode faltar. Este ano ela já deixa a entender que o dele será roupa e aproveita para dar dicas do que quer ganhar. Geralmente a gente não olha muito o preço quando é para marido, quando é dia das mães que passou agora. Então a gente olha o que a pessoa está precisando e o que a gente quer presentear mesmo. Roupas, relógios e sapatos são os presentes mais procurados pelos consumidores. Uma pesquisa mostra que este ano eles pretendem gastar cerca de 133 reais com mimos para o parceiro. E o comércio está bem otimista e espera faturar 2 bilhões de reais só na capital com o dia dos namorados. Essa pesquisa foi feita com os empresários, então a expectativa é que eles têm com os seus clientes. Eles acham exatamente por esses números de economia estarem melhores, com a inflação mais baixa, os juros caindo, o desemprego melhorando os seus números, apesar de ainda estar bastante alto, ele pensa que o consumidor vai estar mais animado. A mesma pesquisa mostra também que a forma de pagamento mais utilizada será o parcelamento no cartão de crédito em até 5 vezes. Será essa uma boa opção? Tem que tomar cuidado que parcelinha, parcelinha podem compor uma grande fatura de cartão de crédito e isso se tornar um custo fixo. Se você comprar hoje para os dias dos namorados, você vai pagar talvez até novembro de acordo com o vencimento do seu cartão de crédito e isso eleva o seu custo mensal. Este shopping vai usar a tática que mais fisga o consumidor, descontos aliados a facilidades no pagamento. Ótima expectativa de fluxo e de aumento de vendas. A gente espera crescer na faixa de 8 a 10% nesse ano de 2017 e como que a gente vai crescer? A partir de todas as ações de marketing, de estrutura do shopping. Isso sempre éirsgato. Não é alcanse de resto dos diasers. E aí E aí